Atenção, todo mundo fazendo comigo, cabeça pra direita, esquerda, todo mundo fazendo em cima, em cima, São Paulo, parou, cabeça pra direita, esquerda, isso tá linda, galera no fundão pode fazer também, parou, direita, esquerda, isso agora pra ficar na memória, parou, direita, esquerda, agora pode vir arrochar com a gente assim, Vem vai, vai Vem arrochar, ou deixa de besteira, eu gosto da arrocha junto com a quebradeira, deixa desse preconceito, Alex, olha que deixa de besteira, isso que você vai fazer, eu vou misturar se arrochar, junto com a quebradeira, Junto com a quebradeira A rocha é sucesso A quebradeira é também Vamos fazer essa mistura Porque assim não vai ter pra ninguém Venha a rocha, deixe de besteira Eu gosto do arrocha Junto com a quebradeira Venha a rocha, deixe de besteira Eu gosto do arrocha Junto com a... Venha assim, deixe de besteira Eu gosto do arrocha Junto com a quebradeira Venha a rocha, deixe de besteira Caia seu colo na arrochadeira Olha essa mistura Dois de mundo Quebrada assim que Atenção galera Eu agora vou acelerar Agora vai ser de vocês Vai ser de vocês Eu vou acelerar Acelera, acelero Acelerou, acelero Acelera, acelera Acelera, acelera Vocês ouviram a rádio hoje? Pois é, só que agora a gente vai fazer uma onda diferente Que já é sucesso em todos os cantos E não vai ser diferente aqui e em todo o Brasil Eu vou perguntar o seguinte Você tá afim de derrubar? Eu tô Vamos responder só isso Você tá afim de derrubar? Eu tô E aí você se joga pra um lado e pro outro Agora numa boa, tá ok? Vamos nessa Você tá afim de derrubar? Eu tô Você tá afim de derrubar? Eu tô Você tá afim de derrubar? Eu tô Derrube quem tiver na sua frente, aproveite agora Derruba, derruba e já se joga pra um lado e pro outro A casa vai cair Derruba, 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 derruba e vai Quebra só Me vai Atenção São Paulo Vai, vai, vai Mãozinha pra cima Levanta essa clave Tá lindo só Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Você tá afim de derrubar? Eu tô Atenção A última oportunidade, a última Você tá afim de derrubar? Eu tô Você tá afim de derrubar? Eu tô Você tá afim de derrubar? Eu tô Levanta essa clave Levanta essa clave Levanta essa clave Mãozinha pra cima E dá um tchau pra gente Tá lindo Valeu Valeu São Paulo Valeu 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 Sabando Rebrando Me vai Quebra só Me vai Ei Ei Levanta essa clave Vai Me de papara Me vai 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 Me vai